Dá pra acreditar que eu consegui esse contorno perfeito sem remover as cutículas com alicate? E pra isso eu contei com a ajuda da linha de cutilagem europeia da Cora, composta por estes três produtos. E o primeiro passo desse protocolo é utilizar o removedor de cutículas, que ele tem uma textura de como se fosse um gelzinho mesmo e age muito rápido, por 15 segundos. Então você aplica aqui na região da cutícula, espalha, espera agir, e depois disso vem empurrando normalmente com a espátula e com a outra parte dela, você vem fazendo a remoção desse excesso de cutícula. Olha só que praticidade, gente! Feito isso, o segundo passo é aplicar o esfoliante de cutículas, que promove nutrição e proteção. E pra finalizar, o último passo é aplicar o hidratante, pra deixar essa cutícula bem macia e proporcionar esse contorno perfeito. Olha isso, gente! Eu fiquei chocada passada! E ainda fiz uma live com todo o procedimento e está salvo aqui no Instagram. Me conta o que acharam! Beijo!